Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à vida de tatá, bem-vindos ao novembro todo dia. O novembro já tá acabando, cara, eu tô meio... Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Hoje, finalmente, eu vim testar com vocês. Novex! Maracujá e mirtilo, dessa linha aqui, Vitae, Superfood, blá, 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 blá. Gente, muitas pessoas me pediram, muitas pessoas me pediram mesmo. Eu não tô sendo aquelas blogueiras falsiane, sabe? Muitas pessoas me pediram, e aí eu vim testar. Ao mesmo tempo que muitas pessoas me pediram pra testar, porque querem ver como que é. Muitas pessoas pediram pra testar pra ver se eu ia gostar, porque elas amaram. E outras falaram, olha menina, não deu bom, então a gente vai tirar a prova agora. Na verdade, é assim, vamos ver se funciona o meu cabelo ou não. E é isso, tá bom? Já vou pedir pra você que não é inscrito neste canal, se inscrever. E você que já é inscrito, manda esse vídeo pra alguém. Não esquece de dar o like para este canal crescer mais e mais e mais, pra continuar comprando produtos enquanto eu não recebo. Ou crescer mais e mais e mais para eu receber os produtos. Também é um bom pedido, né? Então bora lá no meu lavatório profissional. Uhul! Tô animada, hoje eu tô animada, eu tô animada. Gente, vamos ao shampoo. Eu não vou fazer pré-poo nada, eu vou lavar do jeito que o cabelo tá mesmo. Ele promete ser um shampoo de hidratação, ressecamento e frizz, mate a sede dos seus cabelos, hidratação profunda e controle da oleosidade. Aí não sei o que ele fará num cabelo crespo, mas comprei porque sou dessas. Ele vem escrito, os superfoods são alimentos com alta densidade nutricional, ou seja, fornecem muito mais nutrientes que os alimentos comuns e possuem baixo teor calórico. No tratamento dos cabelos, os superfoods podem auxiliar em diversos aspectos, conforme suas particularidades. Mas tem como... Gente, quanta palavra difícil, né? Enfim. Mas tem como altas taxas de antioxidantes, que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce dessa... Enfim. Maracujá, rico em vitamina C e do complexo B, auxiliando o controle da oleosidade, promovendo a saúde do couro cabeludo e hidratação. Tem gente que tem o cabelo crespo e tem o couro cabeludo mais oleoso também, né? Então, enfim. Mirtilo, que é blueberry, rico em antioxidantes, previne o envelhecimento precoce, limpa sem resecar, trazendo leveza e maciez aos fios. Então, bora lá usá-lo! Só um adendo. Minhas irmãs estão trabalhando de casa, então em todo lugar que eu vou tem uma. E aí, de repente, você ouve um The Books on the Table, um Input, um Ford, não sei o que lá, inglês, espanhol, ou às vezes português, que eu não entendo. Então, é isso. Tem esses barulhos aí pela casa, a vida que segue. Aí vocês falam, ah, elas falam inglês, espanhol, e você faz o quê? Eu sou youtuber. Aquelas. Bora lá. Bora lá para o shampoo. O cheiro de maracujá é fortíssimo. E o shampoo é assim, ó, transparente, o que já me dá um ciricutico. Eu gosto dessa palavra, ciricutico. Acho ela muito completa, aquelas. Hum. Hum, já espuma. Já chega chegando. Eu acho que não tinha como ser, assim, uma espuma muito cremosa por ele ser um shampoo para remover oleosidade. Será que faz sentido? Não sei se faz. Na minha cabeça faz completo sentido. Um dia eu fui na lei, ela falou que eu tinha que lavar meu cabelo dividindo, sabe? Eu não consigo. O máximo que eu consigo fazer é dividir aqui no meio, ó, e passar. Passar um pouquinho mais e eu quase nunca repito a operação do shampoo. Quase nunca. E vocês repetem a operação do shampoo? Eu quase nunca repito. Já sabem o que vai acontecer, né? Vai começar a escorrer o produtor solar, mas não tem problema. Eu tô sentindo, assim, que ele vai ser, assim, um shampoo para eu usar como se fosse um anti-resíduo, sabe? Acho que ele vai fazer uma limpeza muito profunda e ele não fez tanta espuma quanto eu imaginei que faria. Então, bora enxaguar. Assim, o que eu diria de cara é que não é um shampoo para cabelo crespo. Mas se você tá procurando um shampoo pra você, sei lá, passar antes de fazer reconstrução, passar antes de fazer um tratamento mais potente e você quer tirar todo o excesso, talvez ele seja uma boa, todo o excesso de produtos, né? No caso, talvez ele seja uma boa opção. Não deixou tão ressecado quanto eu pensei que deixaria, sabe? Mas ele tá bem emaranhado, ele não tá, tipo, sei lá, não tá tão áspero, nada assim. Mas também não é um shampoo que, nossa, quero usar pra sempre. É um shampoo que eu usaria, sei lá, uma vez no mês, tá bom? Então, vamos à hidratação. E outra coisa, essa questão dele remover a oleosidade do couro cabeludo, controlar a oleosidade, eu descobri aqui com vocês, nesse momento. Porque eu faço isso, não leio nem embalagem, vou lá e compro o lançamento, compro o tritil, entendeu? E eu tô vendo o povo falar, achei o quê? Achei que... Pera aí, gente, vamos ler esse daqui. Cadê meu óculos? Pera aí. Voltei, Brasil. Não sei por que que eu tava há tanto tempo sem usar Novex, de verdade, porque Novex tem uns produtos muito bons. E ainda bem que eles fazem essa versãozinha aqui, de 400, pra você fazer o teste, né? Então, é isso. Vem escrito aqui que dá resultado em três minutos, mata sejo dos cabelos, mesma coisa. Hidratação profunda e controle da oleosidade. Engraçado, né? Vira escrito isso numa máscara. Dá a impressão de que ela não terá peso suficiente para um cabelo crespo, mas enfim. Resultado único profissional de salão. Tá bom. E vem escrita a mesma coisa aqui, os componentes, as funções dos componentes, enfim. Após lavar os cabelos com shampoo, retire o excesso de água com uma toalha, aplique pequenas quantidades do produto, inovando mexa-mexa no comprimento de pontas, deixa agir por três minutos. Então, a máscara de três minutos e ela é liberada, né? Ela é liberada, sim, senhores e senhoras, também. Bora usar? Ela já não parece ser tão concentrada, ó. É meio molenguinha. Já tá vindo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Sem ninguém chamar, ela já tá vindo. Aquelas. Vou passar um tanto assim e a gente vai ver se ela ajuda a desembaraçar. Né? Mas eu vou passar no cabelo todo assim, que é o meu jeitinho. Depois eu vou separando. Nesse primeiro contato aqui, eu já gostei, hein? Da sensação no meu cabelo. Já gostei, esse primeiro contato aqui foi interessante. Mas a gente quer saber se ela vai ajudar a desembaraçar e tal. Porque o shampoo deu uma embaraçada, né, Brasil? Então vocês têm que ter essa parceria. Gente, assim, pra desembaraçar, eu já achei maravilhosa, cara. É claro que... Bem, vamos ver aqui, ó. Esse lado. Esse lado aqui foi bem de boa. Ó, vamos ver esse aqui. Nossa, cara! Para desembaraçar, olha. Eu vou acelerar essa parte aí, quando chegar nessa parte aqui de cima, que é a mais terrível. Aí a gente vê se ela tem esse poder todo, tá bom? Então, bora lá. Gente, ó, cheguei aqui nessa parte do meu cabelo. E assim, meu, pra desembaraçar, eu tô achando maravilhosa. De verdade. Eu achei que eu nem passei tanto creme. Assim, não precisei de muito creme, não. Pera aí, vamos ver. Igual as blogueiras fazem, né? De baixo pra cima. Ô, querida. Não, assim, não. Pegando o resto do cabelo, não. Tipo, nossa, achei muito boa pra desembaraçar. De verdade. E assim, até pra desembaraçar no pré-pull, sabe? Quando eu tô inspirada, eu desembaraço meu cabelo no pré-pull. Eu adoro. Acho que eu tô assim, nossa, eu me sinto, não, meu Deus. Como é o meu cabelo? Como sou cuidadosa? Nossa, vai ser ótima. Mas assim, pra fazer hidratação, também é boa. Porque ela tem uma aparência de ser tão levinha, que eu achei que ela não ia, né? Que eu falei, meu Deus, como assim? Vai me dar um trabalhão e não tá dando. Deixa eu ver. Aqui eu vou só... Sem passar mais creme. Vou só passar assim. E... Tá vendo? Nossa. Tô feliz com essa máscara, hein? Tô feliz. Gente, sério. Meu cabelo tá uma delícia. Não sei como ele vai ficar depois que eu enxaguar. Mas assim, aqui, essa máscara é muito boa. De verdade. É, eu já usei algumas máscaras da Novex, que eu sentia que não me dava, é... Assim... Tipo, aquela de Argan, há muitos anos atrás. Eu achava que ela não me ajudava em nada. Mas essa daqui eu achei interessante. E agora a gente já vai enxaguar, porque é uma máscara de três minutos, né, Brasil? Bora enxaguar. Gente, eu comprei uma lente pra poder gravar vídeo sem essa luz no óculos, ó. Mas hoje eu já fiquei com preguiça de colocar. Já usei ela uns dias aí, mas hoje eu já estou com preguiça, tá bom? Então vocês ignorem a Ring Light aqui no meu óculos. É... O condicionador também é liberado. Né? Condicionador... Eu não costumo dar muita atenção pra condicionador, não. Coitado dele, né? Mas ele também é liberado. Tratamento condicionante. É... Proteção contra o ressecamento e selamento sem peso. O que é uma coisa diferente, porque... Até a máscara tá prometendo controlar a oleosidade. Não entendi nada. Mas tudo bem. Bora usar o condicionador. Gente, gostei da máscara, hein? Já vou falar pra vocês, já vou dizer aqui. Olha, a máscara tá quase com essa mesma consistência. Do condicionador. Peguei esse tampo. Até parece que eu vou usar só isso, né? Até parece. Gente, o condicionador vem escrito pra deixar um minuto, que é o tempo que, né? A gente passa, faz uma massagenzinha e aí eu já vou retirar. Cara, eu tava chocada com o tamanho do meu braço. Olha aqui. Olha aqui. Se fosse músculo, né? Mas nem é. Tô botando meu sovaco pra jogo hoje. Mais uma vez, tá calor e eu não sou obrigada a nada, né, Brasil? É isso. Então, bora já enxáguar. E a gente já vai para o finalizador. Porque hoje aqui é linha completa. Bora lá. Voltamos, Brasil. Para testar o creme para pentear dessa linha maravilhosa. Vale ressaltar que não é, como a gente já viu nos outros produtos, não é uma linha específica para cachos, crespos. É para todos os tipos de cabelo. E aí é uma linha de hidratação, tá bom? É isso. Aí ele vem escrito, ressecamento e frizz é a mesma coisa, né? Mate a sede dos seus cabelos. Engraçado, né? Enfim. Hidratação sem peso. E aí o que ele promete? É isso. Ele promete hidratação sem peso. Use com os cabelos limpos e úmidos. Aplique uma pequena quantidade do produto nas pontas e desembarasse delicadamente com o auxílio de um pênis. Aí para as lisas. E aí para as cacheadas. Com os cabelos limpos e úmidos, aplique pequenas quantidades do produto uniformemente, do comprimento às pontas, mecha, mecha. Desembarasse com o auxílio dos dedos ou um pente de dentes larcos. Larcos. Utilize a sua técnica de finalização. Nada de mais, né? Não tem sulfato, parabéns, silicone, sem petrolatos. É um produto vegano. Não testado em animais. Gente, algumas coisas. Eu vou postar o vídeo das regras do sorteio essa semana ainda, tá bom? Vou postar. São regras simples. Mas eu sou chata, hein? Porque eu não quero saber de bagunça nesse canal, não, hein? Então é isso. Outra coisa. Eu estava pensando em comprar microfone, mas eu já falo tão alto, né? Queria melhorar a qualidade aqui e tal. Eu não sei se eu me adaptaria a uma câmera, entendeu? Mas assim, talvez um celular mais... Tcharam, top de linha. Não sei direito. Ou começar pelo microfone, não sei. Não sei. Eu acho que eu já falo tão alto. Eu vou falar... Ah, lá, lá. E vocês vão... Ah, entendeu? Olha, gente. Que negócio mole. E assim, eu fico surpresa. A minha reação é genuína. Porque nunca assisti nenhuma resenha. Tá, gente? Então, bora lá. Mexa por mexa fazendo fitagem. Ó, gente. Passei aqui. Levíssimo, né? Enfim, vamos fazer fitagem. Ó, nessa parte eu fiz fitagem. Nessa parte eu não fiz. Praticamente não tem diferença, né? Parece que ele não tá... Sei lá. Não sabemos, Brasil. Porque o último creme levinho que eu testei, eu tava desconfiada, mas ele me deu... Assim, o cabelo ficou com a aparência bonita e macio, né? De repente é o caso desse aqui também. Tudo bem. Nesse canal trabalhamos com fé, já falei. E trabalhamos, talvez, com o negócio do milagre também, né? Então, é isso. Bora terminar. Gente, aqui, tá vendo? Aqui eu já fiz fitagem. E não parece, cara. Tá vendo? Ó. Parece que eu não passei nada. Vou ter que passar mais. Cara! Ó, Gilviana. O seu cabelo fica tão bonito, Gilviana. Você me prometeu. Você me prometeu. Tudo bem que o cabelo dela é outra textura, né? Mas... Bora ver, né? Digamos assim, que se ela não tivesse desembaraçado o meu cabelo com a máscara, nesse momento aqui eu estaria assim... Porque ele não tá me ajudando muito a deslizar e tal. Enfim, né? Esse momento que a gente aplica o produto, eu acho que é importante. Né? Mas, tudo bem. Finalizamos aqui. Vou secar um pouco no sol. Pra ficar menos tempo possível no secador. Já que ele não tem proteção térmica, nem proteção não sei o que lá. A ou V, né? Então, é isso. E já voltamos, Brasil. Já voltamos. Você já se inscreveu? Essa é a pergunta que nunca queira. Então, tá bom. Gente, vocês viram aí o resultado do meu cabelo? Conclusão. Não é um creme que dá definição. Mas o meu cabelo tá uma delícia, uma delícia. Tipo assim, eu adoro. Adoro essa sensação. Então, assim. É um resumo dos produtos. O shampoo. Muito ignorante para o meu cabelo. Posso usar ele, assim, quando eu quiser, tipo, um anti-resíduo, alguma coisa assim. Não ressecou tanto. Mas, entendeu? Tem outros melhores que fazem menos... Que deixa menos embaraçado. Então, prefiro. A máscara eu amei. Achei ela bem hidratante. E aí, o legal de máscara hidratante, assim, é que você pode misturar óleo, misturar um monte de coisa. Acho que ela é uma boa base pra quem gosta de misturinha, sabe? E ela sozinha também deu um resultado legal pra aquele dia que você tá mais com pressa, que o cabelo fique macio e você precisa desembarassar rapidão. Então, é basicamente isso. Eu gostei dela. Vou usar tranquilamente. Talvez misturar com o olhinho, porque são coisas que eu prefiro mais. O resultado da nutrição é uma coisa que me agrada mais. Mas, enfim. O condicionador também é bom, mas, assim, é um condicionador. E o finalizador, o creme de pentear, é um creme que, assim, não me ajudou muito a desembarassar o cabelo. Assim, onde tinham... Eu tinha poucos nós, né? Porque eu já tinha desembarassado com a hidratação. Mas, assim, na hora de fazer a fitagem mesmo do dedo correr entre as fitas, não foi tão fácil, não deslizou tão bem e tal. Mas o resultado me agradou. O que me faz concluir o seguinte? Que ele também é bom para usar com outras coisas. Então, assim, base pra gel, base pra gelatina, né? Misturar com óleo, day after. Se a sua intenção no day after for só dar uma maciada, porque o cabelo tá ressecado e tal. Na questão dos cachos, eu acho que ele não tem essa característica de definir nem nada assim. Ele dá uma boa hidratada no cabelo. E essa maciez me deixa muito feliz. Meu cabelo tá com volume, tá macio, entendeu? Assim, isso me deixa tranquila e alegre. Então é isso, gente, ó. Eu segui com secador, sem difusor. Quando fui usar o secador, o cabelo já tava quase seco. O que é uma sensação diferente pra mim, porque meu cabelo demora muito pra secar. Então é pra vocês terem noção de quão leve esse creme é. Né? No geral, é uma linha ok. Eu acho que pessoas com cabelo de textura diferentes do meu se darão melhor. Então, cabelo liso, cabelo ondulado, talvez gostem mais do resultado dos produtos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Mais uma resenha sincerona, né? Tem mais resenhas vindo por aí. Aguardem o vídeo do... Das regras do sorteio. Tá bom? E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!